Olá, tudo bem? Vamos continuar a corrigir as nossas atividades? Vamos pegar sua apostila aí, lápis e borracha, se precisar da borracha, que eu acho que não está precisando muito não. Mas vamos lá, vamos terminar de corrigir essas atividades sobre figura de linguagem. Vamos lá? Questão número 12. A catacrese, figura que se observa na frase, montou o cavalo no burro bravo, ocorre em... Também, né? Vai acontecer em qual outra dessas alternativas? Lembrando, olha aqui como eu sou boazinha, né? Até coloquei a definição de novo aqui para você, ó. Catacrese, que por falta de um termo específico, né? Eu vou designar um conceito por outro, que eu pego emprestado. Os tempos mudaram, no devagar depressa do tempo. Última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo, esplendor e sepultura. Apressadamente, todos embarcaram no trem. Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Amanheceu, a luz tem cheiro. E aí, aonde que, por falta do termo específico, eu estou usando um conceito emprestado? Apressadamente, todos embarcaram no trem. Dani, o que é que é aqui? Olha, quando a gente embarca, é porque a gente está num barco, né? E aqui, como não existe a palavra, então, própria, para quem entra no trem, usar o por empréstimo. Certinho? Entendeu? Vamos lá. Questão número 13. A assinalha que ficou correta, né? A figura para os fragmentos seguintes. Então, são quatro fragmentos e qual que é, respectivamente, as figuras em cada um deles. E aí, qual que é a sequência que a gente tem? Se você consegue descobrir a primeira, já facilita, porque são diferentes, você percebeu? É, tem que ter nessas manhas, né? Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro vistes. E aí? Isso é um anacoluto, um hipérbato, um anáforo, um pleonasmo ou um epílag? É um hipérbato, né? Por quê? Porque é uma inversão dos termos, já nos olhos meus tão puros vistes. Então, na sequência, nós vamos ter zeogma, depois uma silepse, que é a concordância ideológica, né? Do verbo com o sujeito aí, se você analisar superficialmente, está discordando. E, por último, um assíndeto. Combinado? Então, letra certa é a B. Quatorze. Na frase, o pessoal estão enxergando, me disse ontem um camelô. Ou, desculpa, exagerando. Eita, Dani. O pessoal estão exagerando, me disse ontem um camelô. Qual é a figura de linguagem dessa frase? O pessoal estão exagerando. Tem alguma coisa aí que soou errado? É uma silepse, né? Uma silepse de número. Porque quando eu tenho o pessoal, eu dou a ideia de que isso aqui é o quê? Singular. E quando eu tenho o verbo estão, ele está no plural. Então, o que a gente percebe aqui? Vou corrigir esse szinho aqui. Singular e plural. Ou seja, vamos dizer assim, não está havendo a concordância. Por que não está havendo a concordância? Porque a gente tem o assilepse. Certinho? Quinze. Seus óculos eram imperiosos. Qual que é a figura de linguagem que aparece nessa frase e que também vai aparecer em uma dessas outras? As cidades vinham surgindo na ponte dos nomes. Nasci na sala do terceiro ano. O bonde passa cheio de pernas. O meu amor paralisado pula. Não serei o poeta de um mundo caduco. E aí? Seus óculos eram imperiosos. Tem a mesma figura de linguagem de o bonde passa cheio de pernas. Por que? Dani, explica. Porque óculos é um ser inanimado. Não tem como ele ser imperioso. Assim como o bonde, não tem como ele estar cheio de pernas. Porque bonde não tem perna. Combinado? É a mesma figura. Nos versos bomba atômica que é a terra, pomba atônica da paz, pomba tonta, bomba atômica, existe a repetição de um determinado elemento fônico, é um recurso estilístico, de qual dessas alternativas? Essa aqui está facinha já, né? Que é a literação. Dezessete, em qual das opções existe um erro ao identificar a figura? Um dia hei de dormir, ou um dia hei de ir embora, adormecer no derradeiro sono. É um eufemismo? A neblina roçando o chão se cia em prece. É uma prosopopeia? Já não são tão frequentes os passeios noturnos na violenta Rio de Janeiro. É uma silépice de número. E fria, fluente, frouxa, claridade, flutua. É uma literação? Ó, sonora, audição, colorida, do aroma. É uma sinestesia? Qual a que está errada? É a letra C. Por que, Dani? Porque a silépice aqui não é de número. É uma silépice de gênero. Como assim, Dani? Vamos lá, ó. Já não são tão frequentes os passeios noturnos na violenta Rio de Janeiro. Se eu falo pra você Rio de Janeiro, eu não tenho uma palavra que designa algo masculino? Sim? Concorda? Agora, e violenta não é feminino? Como que podem as duas estar concordando? Só por meio de uma silépice, né? Porque é com a ideia que concorda e não com a palavra. E isso, então, é gênero, não número. Número, singular e plural. Gênero, masculino e feminino. Na frase, o fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se, ocorre um processo de gradação. Não há, ó, não há gradação em o carro arrancou, ganhou velocidade e capotou, o avião decolou, ganhou altura e caiu, o balão inflou, começou a subir e apagou, a inspiração surgiu, tomou conta da sua mente e frustrou-se, João pegou de um livro, ouviu um disco e saiu. Onde não existe gradação aqui? No João, né? Porque as outras quatro são idênticas à de cima ali. Arrancou, ganhou velocidade e capotou, decolou, ganhou altura e caiu, inflou, subiu e apagou, surgiu, tomou conta e frustrou. Agora, pegou um livro e ouviu um disco e saiu, cadê a gradação aqui? O que é que eu ouvi um disco que tem a ver com o livro? E com o saiu? Aonde se liga isso aqui nas ações? Então, não tem gradação aqui. As figuras de linguagem são usadas como recursos estilísticos para dar maior valor expressivo à linguagem. No trecho, tu és a chuva e eu sou a terra, qual é a figura de linguagem? O que é que a gente tem aqui? Nós temos uma comparação implícita, né? Vou repetir isso mais uma vez para não ter dúvida. Metáfora é uma comparação que não usa o como. Não tem o como. Nunca se esqueçam disso. Ok? Tu és a chuva, ou seja, falei que você é a chuva e eu sou a terra. Então, eu estou comparando você com a chuva e eu com a terra. Mas como eu não uso a palavrinha como, é uma implícita, uma comparação implícita que chama-se metáfora. 20. Drummond aparece aqui com o Morro da Babilônia. À noite, do morro descem vozes que criam terror. Terror urbano. 50% cinema e o resto que veio de Luanda ou se perdeu na língua geral. Quando houve revolução, os soldados espalharam no morro. O quartel pegou fogo e eles não voltaram. Alguns chumbados morreram. O morro ficou mais encantado. Mas as vozes do morro não são propriamente lúgubres. Há mesmo um cavaquinho bem afinado que domina os ruídos da pedra e da folhagem e desce até nós, modesto e recreativo, como uma gentileza do morro. No poema Drummond, aí vem as alternativas. O que acontece? A menção à cidade ao Rio de Janeiro é feita de modo indireto, metonimicamente, pela referência ao Morro da Babilônia. Será que existe isso? Um modo indireto? O sentimento do mundo é representado pela percepção particular sobre a cidade do Rio, Rio de Janeiro, aludido pela metáfora do Morro da Babilônia. Será que todo o sentimento do mundo com relação ao Rio de Janeiro está explícito em Morro da Babilônia? O tratamento dado ao Morro da Babilônia assemelha-se ao que é dado a uma pessoa, o que caracteriza uma figura de estilo denominada paronomásia. Será que é isso mesmo? A referência ao Morro da Babilônia produz no percurso figurativo do poema um oxímoro, ou seja, a relação entre terror e gentileza no espaço urbano. E aí, o que acontece no poema? Que a cidade do Rio de Janeiro é feita de modo, a relação, a menção, né? A Rio de Janeiro é feita de modo realmente indireto, porque ele usa uma metonímia fazendo referência ao Morro da Babilônia. Combinado? Ele usa o Morro da Babilônia para explicitar sobre o Rio de Janeiro. 21. Assinale a alternativa que indica a correta sequência das figuras encontradas nas frases abaixo. O bom rapaz buscava no fim do dia negociar com os traficantes de drogas. Naquele dia, o presidente entregou a alma a Deus. Os operários sofriam naquela mina pelo frio em julho e pelo calor em dezembro. A população deste bairro corre grande risco de ser soterrada por essa montanha de lixo. A neve convidava os turistas que receosa olhavam de longe. E aí, o que nós temos nessa sequência de orações? Letra certa é... A primeira é uma ironia. Um bom rapaz negocia com o traficante? A segunda é um eufemismo. Entregar a alma a Deus quer dizer o quê? Morrer, né? A terceira aparece a antítese do frio e do calor. A quarta é uma hipérbole porque é um exagero, uma montanha de lixo. Ser soterrada pela montanha. E a quinta é uma prosopopeia porque a neve não tem... não consegue convidar ninguém. Muito menos os turistas. 22, Gregório de Matos e Basílio da Gama. Gregório de Matos. Goza, goza da flor da mocidade que o tempo trata a toda ligeireza e imprime em toda flor a sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. E aí, Basílio da Gama. Pois se sabes que a tua formosura por força há de sofrer da idade os danos, por que me negas hoje esta aventura? Guarda para seu tempo os desenganos. Gozemos-nos agora enquanto dura, já que dura tão pouco a flor dos anos. A expressão Carpe Diem, que é latina, significa aproveite o dia, o hoje, o seu presente. E é uma constante tanto no período literário de Gregório quanto de Basílio. Letra A. Transcreva de cada um dos poemas um verso em que a ideia de Carpe Diem esteja explicitamente apresentada. ou seja, pega lá no poema um verso onde o aproveite o dia está bem claro. E letra B. Que metáfora foi comum aos dois poemas? Então, na letra A a gente pode usar goza, goza da flor da mocidade com o Gregório e do Basílio gozemos-nos agora enquanto dura. Por quê? Porque o verbo gozar quer dizer que a gente está aproveitando, que está sentindo bem. qual a metáfora comum? A questão da flor. Por quê? Flor, na mocidade, quer dizer, então, uma ideia de que estou comparando ela, a pequena idade, vamos dizer assim, com a flor. Chegando Milô Fernandes, para encerrar esse nosso momento, não deixei a sombra em casa e me queimei por aí como um abraço. A gente se vê no nosso próximo encontro, se Deus quiser. com Deus. Beijo. Beijo.